Nas ruas, o assunto divide opiniões. Com relação ao trânsito, todo mundo tem direito no trânsito, né? Sou contra o matrato de animais, é claro. É lógico que não deve ser feito isso, mas a rua é pública e o pessoal tá ganhando o dinheirinho do sustento do dia a dia. Se fosse de uma forma correta, como é utilizado nas fazendas, eu não vejo nada contra, entendeu? Quem não tem condição de ter um veículo pra usar como transporte, por exemplo, da cana, pra fazer sua rapadura, sua garapa, o que seja, usar o animal de forma adequada, sem maus tratos, eu sou a favor nas fazendas. Acho que nas grandes cidades a gente tem um grande complicador. O projeto tramitava na Câmara Municipal desde 2015. Foram muitas discussões e mudanças até a aprovação em segunda votação, por 22 votos a 1. Zander foi quem propôs a mudança. É um projeto de interesse da sociedade, de interesse daqueles que defendem o bem-estar do animal, nós entendemos que essa metodologia de transporte em várias capitais do Brasil já foi banida em virtude do sofrimento do animal e do maltrato que sofre esse animal, muitas vezes carregando uma carga muito superior àquela que é a carga que esse animal consegue, desnutridos, subnutridos, e que sempre nós vemos acompanhando com várias entidades protetoras desses animais. Agora o projeto segue para o gabinete do prefeito Iris Rezende. Ele tem 15 dias para se posicionar contra ou a favor. Se vetar o projeto, ele volta para o plenário da Câmara. Agora, se o prefeito sancionar, já vira lei e entra em vigor imediatamente. Caso isso aconteça, fica proibida a circulação de carroças puxadas por animais nas ruas da capital. A ideia é evitar maus tratos. Não se alimentam de forma adequada, não tem as instalações adequadas para eles, trabalham dioturnamente, sempre abaixo do peso. Muitos deles, nós fizemos o resgate um dia desse, cerca de uma semana atrás, de um animal desse que foi descartado após um prego muito grande entrar na sua pata e o animal foi descartado pelo seu dono porque o valor comercial desses animais é muito baixo. O vereador Rogério Cruz votou a favor do projeto. Acabamos por ontem aprovar esse projeto de ter esse cuidado com os animais, de não usar mais tração animal nas carroças. Hoje nós temos aí várias pessoas que fazem trabalhos e que dependem dos animais. Mas nós também estamos olhando o lado de pessoas que têm os seus animais de gimação e que não gostam ver uma situação dessa e ficam constrangidas. Nós estamos preocupados de todos os lados. Como a pessoa me mandou uma mensagem ontem, ah, essa questão de se preocupar com animais, você se preocupa com pessoas. Então é uma questão lógica. Quem gosta de animais, cuida de animais. Quem gosta de pessoas, também gosta de pessoas e tratam de pessoas. É o que nós estamos fazendo aqui todos os dias nessa casa. Após a sanção do prefeito, quem for flagrado descumprindo a lei pode ser multado. Qualquer eventualidade que a pessoa pegue ou flagra a pessoa com o animal, ou maltratando esses animais, ou fazendo com que os animais puxem carga pesadas. Então essas pessoas serão notificadas e poderá até chegar a uma multa. Deveria ter um tipo de projeto para ajudar, incentivar esse catador ou esse empreendedor a ter um outro tipo de transporte para ele dar continuidade no trabalho dele e não ficar sem trabalhar e até mesmo sem o de comer. Porque muitos alegam que eles estão fazendo isso para ter o que comer. Nós temos em outros estados a figura do cavalo de aço, do cavalo de lata, onde é fornecido pela própria prefeitura aqueles carrinhos que vão com a bicicleta na frente. Um projeto moderno, inovador. E vou solicitar o prefeito para que a nossa prefeitura também através de um projeto ou de um decreto dele possa fazer com que essas pessoas tenham acesso a esse dispositivo para que possam continuar seu trabalho. Não há necessidade de se usar o sofrimento do animal, a atração no animal em pleno século XXI.